Liberdade Senhor Passava a noite e vinha a dia O sangue do negro corria dia a dia De lamento e lamento De agonia em agonia Ele pedia o fim da tirania Lá em Vila Rica Juntou lá por a bica local da opressão A fiel maçonaria Com sabedoria Que a sua missão era Com flor de alegria Veio a abolição A independência Lá em Vila Rica Juntou lá por a bica local da opressão A noite, soldado e tambores Alô de professores Acompanhado de clarins Cantavam assim Já raiou a liberdade A liberdade já raiou Esta brisa Que a juventude apaga Esta chama Que o ódio não apaga Pelo universo É a evolução Em sua legítima razão Samba 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 Desde a sua privacia Em gozar de felicidade Samba Meu Samba Presta esta homenagem Aos heróis Que a liberdade O que a liberdade Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.